Boa noite, sociedade caxiense. Meu nome é doutor Marlisson Juflin. Venho aqui através dessa carta aberta falar do que eu sofri hoje no macro-regional. Sou filho de Ressalimar Feitosa Barro, trabalho no Paraíba, vendedor, trabalho há 32 anos, e Antônio Oliveira Barros, professor do concursado da EAPRE, trabalho há 25 anos. Desde criança eu tive o sonho de ser médico, devido todo dia em escola pública. E quando eu terminei o sonho de ser médico, eu dei 10 anos para passar a medicina. Foi difícil, mas consegui passar na Faial do Piauí. E lá para formar foi mais difícil ainda, morrer na Caixa do Dânio, Antônio IAPé. Mas deu certo com a ajuda de muita gente. Eu sempre tive vontade de trabalhar em Caxias. Quando eu fomei em 2018, não trabalhei, porque não tive as portas abertas no momento. Voltei em outra oportunidade. Em 2019, graças a Deus, eu consegui voltar para a minha cidade. E em 2020 foi a questão da pandemia. O mundo viveu uma situação difícil. E eu fui o primeiro médico da região que pegou Covid trabalhando no HGM em Caxias. Passei 10 dias internado na UTI da Unimedic. Consegui me recuperar e voltei para a cidade para ajudar. Já estava curado. Fui trabalhar na UPA Caxias. E no Macro Caxias. O Estado, na época, segurou a peteca nessa região todinha. Trabalhei no Macro Caxias. Era 24 leitos de UTI. Todos lotados. E foram umas pessoas difíceis, porque tinha poucos médicos. Ninguém queria brigar com a doença, porque era uma doença difícil. Eu sigo eu muitas vezes o plantão, que era para sair dois médicos sozinho, porque não tinha outro colega para ajudar. Então, alguns colegas, como Bertolino, Bruno, Jerusa, Railande, Fernanda, Andréia, Afonso, Luan, deu a cara a bater. E, enfim, passou a pandemia. Fui até em Manaus ajudar na época, para poder aprender o novo astral, para poder ajudar o Macro. E conseguimos ter êxito em alguns pacientes. Infelizmente, estavam na guerra, teve algumas baixas. Mas, houve uma mudança de direção. Entrou outra direção. E começou a perseguir todo mundo. Pensando que todo mundo estava... Não, eu sou médico. Eu sou filho do Solimar. Sou filho do Antônio. Quem é você poder roubar o quê? Eu tenho que fazer o meu serviço. E, essa semana, eu tive uma expressão ruim. O diretor do hospital, o diretor geral, me chamou para conversar, porque os colegas estavam pedindo aumento. E hoje, colegas, o pagamento dos médicos é via empresa. O Estado passa para a empresa e paga a gente. Então, o Estado manhando todinho, pagando valor a mais que aqui. E aqui, o salário devasado. E sabendo que as notas são iguais, e ele com a empresa dele não querendo pagar a gente. Eu fui conversar com os colegas, pedi para conversar com ele. Lá, ele me assadiou. Me ameaçou de demitir. Perguntou o que eu queria, se assim valia a pena, se eu sabia com tantos porcentes, de aumento no salarial. E começou a falar um bocado de agressão moral. Tipo, assadio moral. Enfim, não baixei a minha cabeça. Fui falando com ele. E a gente foi conversando, eu batendo de frente. E hoje, cheguei para trabalhar. Quando deu medir, fiquei com essa menina que tinha roto médico no meu lugar. Então, assim, sofri um assadio moral. Sou caxiense, filho daqui. Eu amo minha cidade, não queria sair. Tenho emprego, trabalho em Terezinha. E os particulares trabalham aqui na fundação. Eu não queria sair de Caxias. Eu amo minha cidade. E aquele hospital, que tinha uma qualidade, e hoje parece que está caindo. Nem na época do Covid, quando estava no auge da doença, que o consumo de antibiótico, de sedação, de resíduos de pássio de tubado, era alto, não faltou. E hoje está tendo dificuldade. Tanto na UTI, como em outras especialidades. Então, assim, fica aqui minha nota de repúgio. Boa noite, sociedade caxiense.